Oi, Bossa Nova, estão pedindo aqui uma Bossa Nova, vamos fazer uma Bossa Nova, vamos lá, então eu vou fazer uma música americana em Bossa Nova, entendeu? A Bossa Nova, vamos lá, vamos lá. Bossa Nova, vamos lá, vamos lá. Bossa Nova, vamos lá, vamos lá. Bossa Nova, vamos lá. 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 Vamos lá.